Atenção, o vídeo que estará aqui para seguir para te causar desconforto por causa de gírias, palavras censuradas, zumbis e morte. Isso pode trazer umas coisas que você não queira ver, ainda mais esse jogo de zumbi. Obrigado por assistir. É, tá avisado. Obrigado. Agora ele vai jogar aqui, que é o Mario's Gameplay. Ah, caramba, fecha a porta! Sem comercial! Sem comercial! Não tem. Pessoal, fala aí no comentário para o Normal Game fazer um vídeo com webcam. Eu vou fazer! Vai? Quando? Eu não sei! Tô vivo! Pega também! Pega também! Como é que eu vou fazer! Pega também! Aaaaaaah! Aaaah! Zumbi! Zumbi! Ai, valeu, não vou dele É isso É isso Ah, ah, meu Deus Meu Deus Sua mulher doida Vou pegar uma puta aqui Vai dar medo, por favor Desiono Pulo Tá lá Boomer Deixa eu pegar Resiona Aqui direita da cabeça Minha vida, não meu Deus Temos queто testar A porta está bloqueada por causa de um carro. Meu Deus! Meu Deus! Quando descarrega meu... Quando descarrega meu... Quando acaba... Não é só... 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 É só... É só... Não é só... 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 É... É só... É só... É só... É só... É... É só... É... É só... É... É...